Eu passei a noite sem energia elétrica em casa, mais uma vez. O bairro ficou no escuro. Bom, da hora que eu cheguei em casa, foi umas 11 e pouco da noite, deu tempo de eu tomar banho e deitar. E a energia acabou. Eu tava assistindo um jornal, acabou a energia. E aquilo ficou durante a madrugada inteira. Agora de manhã, eu saí de casa, não tinha energia ainda. Não tinha voltado ainda? Não, ainda não. E tinha lá um monte de caminhãozinho rodando da Enel. Que, na verdade, fica rodando, rodando, mas não conseguem resolver o problema. Pararam exatamente no local onde, da outra vez, já foi o motivo de falta de energia. Que foi o último vídeo que eu fiz de um domingo. Que ficou durante seis horas sem energia elétrica. O mesmo poste, eles estavam lá parados. Então, assim, é falta de investimento em manutenção.